Jovem Pan FM que vai nos contar o que é que ele tá sentindo, qual o clima, porque o clima da empresa, eu já disse, é de muito orgulho de nós que somos colaboradores dessa empresa que é a família da televisão paraimana, não é isso? Exatamente, Jaceline, bom dia a você, a todo mundo que tá nos acompanhando, o clima é de tensão porque estamos há poucos dias da votação do primeiro turno, é o último debate, ele sempre é decisivo para a escolha do voto de muitos eleitores, também é o momento dos candidatos reafirmarem o voto daquele que ele já conquistou durante a campanha, muita gente para para olhar o último debate e pensar, será que é nele mesmo que eu vou votar? O comportamento dos candidatos nesse último debate realmente costuma ser muito decisivo. Agora tem um fato novo, político, que também acaba mexendo com a eleição aqui em João Pessoa, que ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral terminou os três julgamentos que vinham aí pendentes há muito tempo em relação ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ele que também é candidato à Prefeitura de João Pessoa. Depois de todo esse tempo, o TSE confirmou a inelegibilidade de Ricardo Coutinho pelo período de oito anos. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é de que houve abuso de poder político, ou seja, durante a gestão do governo do Estado, o ex-governador Ricardo Coutinho teria usado a sua influência política, o poder da máquina, para ajudá-lo na reeleição no ano de 2014. Então, houve essa condenação, ele entrou com recursos no Tribunal Superior Eleitoral, mas a decisão por lá não foi favorável a ele. Houve essa decisão pela inelegibilidade e pelo período de oito anos. A partir de 2014, que teria sido o ano em que aconteceu esses crimes. Então, de 2014 por oito anos, ele ficaria inelegível, só que o prazo para esses recursos, para derrubar candidaturas no TSE em relação à eleição desse ano, já esgotou. E é justamente esse argumento que a defesa de Ricardo Coutinho expôs através de uma nota que foi divulgada, inclusive nas redes sociais do candidato, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. A decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira não afeta a candidatura de Ricardo Coutinho à Prefeitura de João Pessoa nas eleições do próximo domingo. O registro de candidatura de Ricardo Coutinho foi deferido pela própria Justiça Eleitoral, tendo a decisão judicial transitada em julgado no dia 27 do mês passado. Ou seja, essa decisão não pode mais ser caçada ou modificada, de modo que ele permanece, para todos os efeitos legais, firme como candidato à Prefeitura de João Pessoa. Assinam aqui essa nota os advogados de Ricardo Coutinho, Igor Suassuna, Vitor Barreto e Leonardo Rufo. Eu consultei também especialistas dessa área da Justiça Eleitoral que disseram que realmente essa decisão do TSE não derruba a candidatura de Ricardo Coutinho, mas pode, Jaceline, trazer problemas para ele caso seja eleito e na diplomação, por exemplo, com essa condenação do TSE, não consiga se efetivar como prefeito de João Pessoa. É uma decisão que afeta também os argumentos de campanha. A partir de agora, Ricardo vai ter que falar sobre esse assunto e reafirmar a quem pretende votar nele que ele continua candidato e que tem condições de tomar posse caso seja eleito. Enfim, é um fato político importante que acontece, mas vale destacar, Jaceline, a demora da nossa Justiça. De 2014, só agora, uma decisão, a véspera da votação do primeiro turno e acontecendo depois de todo esse tempo. Volto aí com você, são essas as informações de hoje. Obrigada, Daniel. Olha, deixa eu mudar de assunto. Jaceline, vem cá, chega, minha filha, traga um cafezinho.